Oi meninas e meninos, olha Mara aqui, tudo bem com vocês? Mara Silva Dicas e Receita chegando para mais um vídeo, mais um dia, mais uma tarde, o Senhor Jesus me deixou aqui, então vamos viver esse dia como? Com alegria, com muita alegria, meninas e meninos, desejo para vocês uma sexta-feira, muitos e muito, muito abençoada e muito com alegria, e desejo que vocês estejam com saúde, é conforme eu falei com vocês, eu estou aqui fazendo empadinha, então eu dei uma boa adiantada nas empadinhas e agora eu vou compartilhar com vocês o que eu estou fazendo aqui, já estou com a panela elétrica ali para tirar um quilo de feijão que eu já cozinhei, eu já arrumei a cozinha, seu Carlos agora saiu capengando, foi arrumar o lixo, que hoje é dia de jogar lixo fora, né? E eu estou aqui, nas empadinhas, estou fazendo ela para amanhã, sai ela para a festa junina, já vou compartilhar com vocês, olha, olha aqui, olha as empadinhas que estão sendo preparadas, tá tudo aqui, ó, aí depois dela, que eu terminar aqui, eu boto num pote, tampo, boto na geladeira, amanhã é só pincelar a gema e botar para assar, e eu vou depois, eu vou colocar em forminhas assim, ó, tá vendo? Fiz desse tamanho, eu tenho outros tamanhos, mas é festa, também não tem que ser aqueles empadão, aquelas coisas muito grandes, né? Aí sai do, sai do conceito, olha, eu tenho desse tamanho, mas também fica grande, né? Esse aqui é o tamanho de festa, é esse tamanho aqui, olha, né? Então, eu estou fazendo nesse tamanho aqui, porque aqui, casa aqui dentro fica bonitinha, né? Olha, ela é fundinha, bem fundinha, e deixei algumas aqui para fazer com vocês. Sexto, né? Para quem vai sair para o shopping da vida, para quem vai curtir, festa julina, que estamos em julho, julina, para quem vai curtir, que curta com alegria, né? Se beber, não dirige, e tem a responsabilidade, porque você está dirigindo, levando vida, e tem vida do outro aí, tanto andando pela rua, atravessando, como tem pessoas também, outros veículos, então, dirige com consciência, você é com responsabilidade, leva sempre uma pessoa que não bebe, que não queima o pé, para dirigir para vocês. Eu, né? É a dica que eu estou dando para vocês, né? Porque álcool e direção não combina, copiaram, meninas e meninos. Abraço, Juju, uma sexta-feira abençoada para você, Juju, e para todas as minhas maretes, beijo para todas vocês. Então, olha quanto que eu tenho de farinha, o que é quanto de farinha que eu usei aqui? Eu usei mais de meio quilo, um pouquinho, que depende muito da farinha, né? Eu peguei metade de um quilo de farinha, com metade de um pote de 500 gramas de margarina, eu só uso aquali. E depois é só botar o dedo na massa, pode botar um pouquinho de sal na massa também, se assim desejar. Eu vou confessar para vocês que eu não coloquei, porque a margarina já tem o sal. E eu fiz o recheio, botei azeitona e a azeitona solta sal. Eu provei o recheio e ela está com um pouquinho de sal. Então, se ela está com um pouquinho de sal, eu resolvi não botar o sal na massa. Porque as azeitonas, ela solta o sal. Mesmo que eu lavei e botei ali cortadinha, mas ela vai soltando. Então, não pode comer empada salgada, né? Ó, vamos combinar. E eu também estou acabando com a cocadinha. O Júnior veio agora comer um pedaço, né? Aí eu estou comendo ainda as cocadinhas e passando a adoção da boca, né? São servidas. A Mônica fica empavorosa. Ainda tem gatinha cocada. As empadinhas estão prontas. E é isso. Eu vim compartilhar com vocês. E a festa Julina é amanhã. Então, eu fui encarregada das empadinhas. Olha, a minha massa, olha, bem macia, tá vendo? Ó, fiz ela, deixei descansar um pouquinho. E depois do almoço, agora já sento aqui, pá, pá, pum, e coloco. Ó, aí, ó, eu faço. Não precisa fazer assim, não. Estou fazendo assim para vocês verem. Eu corto um pedacinho aqui, já pego o tamanho dessa forminha aqui. E já vou trabalhando ela aqui dentro. E é rápido. Eu sou rápida, né? Ó, a gente já tem costume, né? Dez, quando era pequenininho, barbacena, via a Ana fazendo. Ana fazia o ensalgado dela e eu ficava só de olho. Ana fazendo. Ana era mamãe. Ana Maria. E eu falava, Ana, ela ficava, Mara, me ajuda. E eu falava para ela, para que que só não foi pegar tanto? Sai daqui. Vai para lá. Vai, vai, vai. É eu, hein? Já começou essa cachorra. Eu já gravei ela lá para a outra plataforma. Já gravei, né? E ela já escutou eu falando, já veio. Aí eu falava, Ana, ela me ajuda, Mara. A minha mãe, ela saía. Ia bater perna quando já via a mamãe. Mãe, da onde arrumou esse dinheiro? Ah, eu já peguei 50% adiantado. De que, mãe? Ah, eu vou fazer mil salgados para fulano. Falei, mas mãe, Mara, vai me ajudar, Mara. Eu falei, mas mãe. Sobrava para eu, né? Quando ela pegava os salgadinhos. Ela já via com 50% já que ela pegava, né? De adiantamento. Eu já vou comprar as coisas. Eu já peguei o adiantamento. Acho que não sai. Meninas, é a tiroide. Releve. Oh, coisa horrorosa. Aí eu quero falar, as palavras não saem. Mamãe pegava, adiantado do pagamento. Ó, agora é só botar o recheio. Peraí que eu vou botar essa cachorra lá fora. Peraí. Voltando ao assunto. Meninas e meninos. Fui botar a Luna lá para fora. Porque senão ela não deixa eu gravar vídeo em paz. Não deixa. Olha, que eu já gravei ela. Botei ela lá na outra plataforma. Tá todo mundo lá curtindo o vídeo dela. Ela ainda quer se piar aqui. Olha, eu tô pensando seriamente em parar de gravar vídeo. De só ficar gravando o Luna Vitória. Voltando. Falando de mamãe, a Ana. Aí ela pegava adiantado 50% do valor. Que era o preço que ela cobrava os salgados. Depois ficava. Mara, vem me ajudar. Mara, abre as forminhas, né? As forminhas para colocar as empadinhas e tudo mais. Aí ela fazia empadinha, coxinha. Bolinho disso. Fazia não sei mais o que. Era tanta coisa que mamãe inventava. Então vamos lá. Aqui tá o recheio, olha. Bem temperadinho. Cortei as azeitonas. Coloquei tudo aqui. Ui. Aí agora eu pego uma quantidade. Já coloco aqui, olha. Fica bem cheinha. Ó. Bem cheinha. Agora eu já pego uma porçãozinha aqui. Já vou fazer a tampa, ó. E é fácil, fácil. Olha. Quando a gente faz as coisas com vontade, com amor. Porque tudo que a gente faz, tem que fazer com amor. Então como eu gosto de fazer isso aqui. Isso aqui pra mim não é um trabalho. Isso é um prazer. Porque me faz bem que eu vejo depois tudo pronto nas forminhas bonitinhas, né? E as pessoas gostam da minha empadinha. Então, quem come gosta, né? Aí, é assim. Era a mamãe. Ela gostava muito de fazer. Então, essa parte eu puxei a ela. E eu gosto de fazer bem feitinha, né? Assim, bem detalhista. Quando é empadão, eu faço um coraçãozinho. Faço florzinha. Olha. Tá vendo? Aí, quando sobra alguma coisinha, a gente faz um enfeitinho, né? Antigamente, eu tinha uma senhora lá perto de casa. Lá, quando eu era pequenininho, barbacena. Eu amava comprar salgadinho nela. Era empadinha, coxinha, risole. Aí, as empadinhas sempre vinham com um negocinho assim, olha. Né? Ó. E depois, pincela a gema aqui, ó. Ó. Aí, fica bonitinha, né? Só pra vocês verem que a gente pode brincar com a massa. Né? Vou deixar essa daqui. E é isso. Uma massa muito boa. Ó. Muito boa. Não suja a mão. Ó. Lembrando a vocês que tem que ter higiene. Tá sempre lavando a mão bem lavada. Né? Ó. Tá vendo? Eu faço assim. Aí, ó. Pego a forminha. Deixei essas daqui pra fazer com vocês. Olha. Essa... Eu tenho algumas forminhas que era da minha mãe, ó. Tá vendo? São velhinhas, mas elas são boas. Que são de alumínio. Essas daqui é vagabundinha, ó. Tem que lavar bem lavadinha. São enferruzes. E secar bem sequinha. Agora, essa aqui é de alumínio. Eu tenho outras grandonas. Que era de mamãe. E eu tenho uma em formato de barquinho. Pra fazer. Eu sempre gosto de fazer. Quando eu fazia festa aqui, né? Meninas e meninos. Uma... Fazia a mesma massa da empada. Assava pura, sem nada. Aí, depois fazia com atum ou sardinha. Aí, fazia assim. Botava todos os temperinhos. Botava orégano. Botava maionese ou requeijão. Fazia tipo um patê. Aquela misturinha. E colocava naqueles barquinhos. Mas não fica tão gostoso. Esses barquinhos também. Mamãe pegava pra fazer as encomendas dela de salgada. E é assim que a mamãe era. Ela... Sempre trabalhou nisso. E... Essa parte eu puxei mamãe. Que eu vi ela. Ela vinha aqui pra casa pra fazer as empadinhas. No aniversário do Júnior. E eu ficava ali. Só de olho. Sabe? E depois... Fui aprendendo melhor. Fui aprendendo. E... Tá aqui a empadinha. Tá vendo? Ó. A empadinha. Que Mara tá fazendo. Pra festa junina. Julina de amanhã. Mas vai deixando aquele joinha. Pega esse dedinho nervoso. Marete. Maretes? Eu vou responder os comentários, Marete. Olha. Não tem joinha pra Mara. Que que é, Marete? Vocês assistem os vídeos. Não deixam meu joinha. Olha, meninas. O joinha é importante pro canal. Como é que vocês querem que o YouTube vai trabalhar o canal. Pra mais gente chegar no canal da Mara. Se vocês não deixam joinha. Olha lá, hein. Não esquece o joinha do canal Mara Silva Dicas e Receita. Que é o nosso canal. Pra gente interagir. Aqui no Mara Silva Dicas e Receita. Você interage comigo. Só não interage se não quiser. Tô sempre aqui no cantinho da beleza. Passando as dicas de produto pra vocês. Tá? Não estou de make. Só com batonzinho. Tô aqui na sobrancelha. Passei. Fiz a minha skincare. O meu cero. Que eu não posso deixar. Mas base. É... Corretivo. Não passei, tá? Hoje deixei a pele assim. Mas muitas pessoas não deixam joinha. Muitas pessoas não deixam joinha. O joinha é importante pro canal, meninas. Tem que deixar. A gente temos que pedir. Olha. Eu vou colocar essa aqui mais fundinha, ó. A gente temos que pedir o joinha. Porque é assim que a plataforma trabalha. Vocês deixando o joinha. Deixando um comentário bacana. É assim que o YouTube divulga o canal. Se vocês assistiram os vídeos. Que tem os vídeos no canal. Não deixar o joinha. O YouTube não trabalha o meu canal. Né? E eu... Tiro meu tempo pra gravar vídeo pra vocês. Né? Eu tiro tempo pra estar aqui com vocês. Então... Vocês também tem que colaborar. Deixando o joinha. Porque é muito importante pro canal. Se canal grande. De famoso. Pede o joinha. Porque o meu simplesinho. Não pode pedir. Faz o favor pra Mara. Deixa o joinha aí. Deixa o joinha. Porque é muito importante. Não vocês prejudicam o canal, né? O canal é prejudicado. Porque... Vocês não deixam o joinha. Eu vejo vídeo de outras pessoas. Eu não esqueço de deixar o meu joinha. Eu já chego. Já boto no vídeo. Já aperto aquele dedinho nervoso. Porque eu sei que é isso. Porque a gente quando tá na plataforma. A gente vai entendendo as coisas. Então... Se vocês não querem me prejudicar. Deixa o joinha aí, por favor, né? Não paga nada pra deixar um joinha. Não é mesmo? Então, olha. Já deixa o joinha. Não custa nada, né? Vamos fazer o YouTube. Trabalhar o canal da Mara. Pra mais pessoas poderem. Porque quando você dá joinha. Ele trabalha o canal. Aí outras pessoas que tá passeando pelo YouTube. Vê, clica ali. Vem conhecer. Né? Agora, se vocês assistem os vídeos. E sai fora. Pode até deixar um comentário. Mas não deixou um joinha. Falta alguma coisa. Né? Aí a gente fica como na plataforma? A gente fica desanimada, né? Porque a gente faz um trabalho aqui. Um conteúdo por mais simples que for. Mas a gente disponibilizou um tempo pra ficar aqui. Né? Conversando com vocês. Interagindo. Então, vamos deixar o joinha, por favor. Vamos deixar, por favor. Então, muitíssimo obrigado pra vocês. Olha. Acabei de encher mais uma forminha. Tá aqui. E é isso que eu vim compartilhar nessa tarde com vocês. Desde já. Agradeço a vocês. E vem aí no canal. Muito obrigada. Se quiser me conhecer lá no outro canal. Eu estou lá também no outro canal. Mara Boneca Riborne. Mara Boneca Riborne. Mara Boneca Riborne. É só escrever assim no YouTube. Mara Boneca Riborne. Não tem o link do canal aí. Não tem necessidade. É só botar Mara Boneca Riborne. Já vai cair lá. Já vai ver a minha cara lá. Já vai interagindo comigo lá. Tá? Mara Boneca Calda. É só botar aí, Mara Boneca Riborne. Que você já vai cair lá no canal dos bebês. Olha. Mais um aqui. O que eu estou fazendo com vocês nessa tarde. Nessa sexta-feira. Né? Abençoada. Vai passar um avião aqui. Ó. E é assim que eu vim compartilhar o que eu estou fazendo nesse momento. Desejando para vocês uma tarde. Quando chegar a noite. Uma noite muito abençoada para todos vocês. Se der para eu gravar lá. Na festa. Como é que vai ficar os enfeites ali. Eu vou gravar para vocês. Porque a Luanda falou. Mara vem. Mara vem. Mara vem. Nem que seja um pouquinho. Então vou fazer toda a forcinha para ir. Tá? Olha. Mais uma empadinha. Que já vai ficar prontinha. Que eu terminei de fechar. Então vou ficando por aqui. Olha. Mais uma vez. Agora só falta ali. Umas cinco. Para eu terminar. Né? Umas cinquenta empadinha. Né? Então vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo. Fui. Fui. Tchau, tchau.